E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com Expeditions Rome. Deixa eu ver se tem gente pra recrutar aqui. Ah, tem uns carinhas pra recrutar aqui, olha só. Arquiteto, scout, recrutador. Cara, os caras parece que é bom, velho. Tem uns caras muito bons aqui, mano. Esse aqui é ferreiro. Olha. Mas esse aqui parece ser o melhor, mano. Esse general aqui. Eu vou pegar esse aqui. Tá, eu vou tirar... Deixa eu ver quem eu tiro aqui. Esse cara é um bom recrutador. Eu vou tirar... Não, esse aqui é bom também. Vou tirar esse daqui. Vou colocar esse daqui. Vou tirar esse merdinha aqui. Vou colocar esse cara aqui. Tá. Vamos mexer aqui agora na parada de... Outpost. A gente precisa de uns caras aqui conseguindo coisa pra gente. Cadê o nosso recrutador? Ué, eu tirei o recrutador sem querer? Ah, não tem problema não. Esse aqui vem pra cá. Pode ser aqui pra cá, vai. Esse aqui, o best já vai levar seis horas pra ser recuperado um ferimento. Vamos ver se a gente pode botar pra fazer itens aqui, enquanto isso. Tudo bem, eu espero. Não tem muito o que craftar aqui, mano. Eu vou craftar... Essa roupa aqui leve, pra ver se vem alguma coisa específica. Vou botar pra fazer uns elmos. Beleza. Vamos sair. A gente tem que pacificar a região. Oh, ué. Porque eu dominei uma região aqui, antes do vídeo começar, rapidinho. Região de Nikaya. E eu não pacifiquei ela. Então a gente tem que fazer uma missão de pacificação. Não sobraram muitas missões secundárias, galera. Todas as missões que tem pra fazer agora é a missão de pacificar. Domina uma área, pacifica. Domina uma área, pacifica. Ué, que exército é esse aqui? Que exército é esse aqui? Ah, tá. O exército tá fugindo, porque a gente deu uma surra neles. Tá, vamos lá. Tem que mandar a nossa legião pra cá. 80% de chance é pouco, mas vamos lá. 80% é pouco, 80% é muito, né? 80% não é pouco, não. É, a gente tá meio que ganhando a guerra aqui, não é? A gente tá ganhando a guerra. Vamos acelerar aqui. 8 de 9, né? Localizações aqui. Eu não vou mandar o meu exército capturar escravo, porque é besteira. Eu vou pegar esse Lumber Mill aqui. Vamos lá. Ah, uma batalha. Hum, uma batalha. Cara, é o seguinte. Vou botar o nosso general. Na real, vou botar esse general aqui. Moleque aqui meio inexperiente, mas vamos botar ele, vai. Ele é bom. Ele é bom se defendendo de cavalaria. Não tem como ver o que o inimigo tem. Acho que eu vou mandar o Lucius Vorenos, porque ele é bom com infantaria. Os meninos estão esperando suas ordens. Vou estender a linha. Archeum Latius Extendede. Eu vou acelerar a luta. Vamos jogar pila, né? Ah, vai acabar, mano. Acabou. Acabou, mano. Vamos lá. Acabou. Pensei que a batalha fosse ser um pouquinho difícil. Acabou. Ganhamos dinheiro. Slaves. Vamos ver se eu posso dar upgrade em alguma coisa aqui. Já posso dar upgrade em Workshop. Eu só estava pensando em dar upgrade em outra parada, mano. Mas eu vou dar upgrade. Tem que entrar aqui para dar upgrade. Beleza. Tem que entrar dentro do lugar para dar upgrade. Acho que eu já posso capturar outra cidade lá em cima. Daí a gente domina toda a Ásia Menor. Não precisa capturar todos os lugares para poder dar upgrade nas legiões. Ah, é isso que eu já posso dar upgrade. Ah, é isso que eu já posso dar upgrade. Agora... Pera, nível 2 de estratagemas de batalha? Como que craft é isso, mano? Eu não tenho a mínima ideia de como que crafta esse negócio. É aqui? Crafta coisas? Acho que não é aqui. Não, não é aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no que foi que eu dei upgrade que eu ganhei. Ah, não. Eu ganhei um Workshop. Então, peraí. Ah. Tá bom. Quem eu deixo aqui? Você? Ah, eu vou liberar um daqui a 25 horas. Legal. Tá, vambora. Vamos gastar um dinheirinho recrutando os soldados. Porque a gente... Tá meio que um soldado, né? Eu pensei que a gente fosse fazer uma missão, alguma coisa, mas... Vamos repreencher uns soldados aqui, que a gente tá... Putz, muito dinheiro. Vamos gastar uns 900 aqui. Pronto. Com 2.500 a gente pode dominar outro lugar. Vambora. Acho que a gente já pode dominar outra província ali e sair de 8 pra 9 setores pacificados. Aí a gente conquista a Ásia Menor no processo. Pronto. Faltam só 3 áreas que o inimigo tem. Tem aqui, aqui e aqui. Eu acho que eu vou só subir, mano. Eu não tenho muita escolha. Acho que eu vou vender um... Eu vou vender um... Uns escravos aqui. Uai. O vendedor sumiu que tava aqui. Tinha um vendedorzinho aqui pra gente conversar. Paga. Eu já posso tomar a cidade aqui. Cara, eu acho que eu posso ir ali em cima e tomar a cidade. Apesar de ser arriscado. Aqui é 100%. O que que eu ganho com isso? Aqui eu vou ganhar escravo. Aqui eu vou ganhar comida. Tem umas missões que são, tipo, muito boas. Aqui eu vou ganhar dinheiro. Acho que seria bom mandar a Legião pra cá. Depois a gente captura a cidade daqui de cima. Seria interessante. Vamos acelerar rapidão. Enemies on the move. Beleza. Vamos mandar um servo pra... Pra fazer trap no caminho. Porque tem um exército vindo me atacar. Mas aonde que esse exército vai atacar? Qual o lugar que ele vai atacar? Que não tem como ver. Ah, é aqui. Nossa, mas... Caramba, eu vou precisar construir... Uma guarnição em troas... Pra poder impedir o inimigo de atacar aqui. Que droga. Beleza. Beleza. O meu exército vai meio que voltar. E eu vou poder construir aqui. Vamos vir pra cá, vai. Tá aqui. A gente sobe. Defende lá em cima. A gente sobe e toma... E toma aqui em cima o exército aqui. Na cidade. O homem com pergaminhos. Tá bom. Eu vou mandar... É um homem meio com uma história bizarra. Eu vou mandar um pra história, meu. Pra escoltar ele. Vai lá. Tomara que o meu carinha não morra, né? Tomara que o meu carinha não morra no processo. Vamos conquistar essa cidade aqui de Troas. E depois a gente conquista aqui em cima. É, vai ser fácil conquistar aqui. Mas vamos deixar o inimigo atacar aqui primeiro. Bora. Bora, inimigos. Olha o exército inimigo descendo. Nossa. Nossa. Olha onde o exército inimigo tá, mano. Eles tão tipo... Ah, começou o ataque. Beleza. Vamos atacar com... Com o moleque aqui. Ou a gente ataca com o nosso arqueiro. Vamos atacar com o nosso arqueiro. Que ele tem especialistas. Eu queria loot dessa batalha, mano. Deixa eu pensar. Vamos botar... Vamos botar esse aqui. Que ele tem mais chance de... E soldados... Sobreviver, hein? Vamos pegar... Vamos enfraquecer o centro. Vamos jogar pila neles ou a gente vai pra cima? Vamos jogar pila neles, vai. Vamos liderar pelo exemplo. Vamos liderar... A gente arrisca um pouco o comandante, mas a gente... Vem a torre honesto. A gente não ganhou os soldados no processo. Ae, vitória. Ae, vitória. Ae, ninguém morreu. E a gente ainda ganhou uns soldadinhos no processo. Beleza, mano. Tesouro. Bastante riqueza. A gente já tá pronto. Tamo pronto pra atacar aqui em cima Ou a gente espera um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Javalize seus pais Vamos esperar os adultos chegarem Pra gente caçar Nossa mano A cálida tá A cálida ficou machucada A cálida vai morrer se eu não tratar ela Caralho Na caça ao javali ela ficou ferida Quanto tempo será que vai levar pra ela se curar mano Caralho olha a merda mano A gente foi caçar a mulher ficou tipo ferida Vou pegar um vídeo Depois eu pego Cara Ela tá com machucada o fudido Nossa 102 horas Olha o tempo que vai levar velho Meu Deus do céu Caramba mano Vai levar bastante tempo Ela vai ter que ficar machucada Ela vai ter que ficar ali Bom Acho que o certo agora é só mandar a legião Pra cima né Não tem muito o que fazer Conquistar o setor e E avançar na história A gente fez tanta side mission no jogo Que meio que ficou faltando Aí fica esse negócio chato e monótono Ficar conquistando o setor Pra poder Conquistar os outros lugares Vamos aqui pra cima Vamos junto com o exército Que a gente já monta um outpost aqui Beleza Nossa mano A chance de dar merda é grande Vamos aqui com o nosso Mais experiente Como devemos posicionar as troupes? Estender a linha Vamos fazer uma parada safe aqui Archeum Latius Extender Eu não vou nem avançar essa batalha Que eu quero dispensar Incambi o nosso Que eu terceiro Eu não vou nem avançar Vou vencer Eu não vou nem av которая Para dentro Explique se aquele brilhante Põe um Folha Para dentro Para dentro T creep Mas Te DANCE A nossa legião tem engajado o inimigo. Eu vou jogar pila nele, é a melhor coisa. Pô, a gente se defendeu. Eu vou jogar pila nele, eu vou jogar pila nele, eu vou jogar pila nele. O clima está mudando pelo pior. Pera, pera, pera. Pude, isso pode ser uma boa oportunidade para nós, o clima mudar. Ou a gente pode perder. Cara, acho que é melhor ficar safe. Vamos dar hunker down e aguentar e deixar o inimigo se ferrar e perder moral. Não, não. Não, não. o caramba mano caramba que vitória foda essa vamos recrutar uns carinhas vai ser amor ae caramba o exército tem bastante experiência agora com essa batalha eu nem tinha visto que meu exército está com 226 experiência nem sei o que isso afeta de fato bom dominamos mano tipo agora tem que falar com primos pilos que é o cara da minha guarnição creio eu vamos falar com ele não eu não vou nossa os caras os personagens estão se machucando nessas interações com o terreno que a gente está tendo vamos embora acho que agora é o final dessa parte da campanha aqui né completar a pacificação do lugar aqui cadê o primo os pilos oi a que ele a pera tem uma pessoa que está machucada não tem pronto vai você também vai te curar aqui para eu quanto tempo falta para cá lida 72 horas eu tenho que ir em rome women change color of their hair maybe i will get a different color em rome like what how about yellow a mulher querendo pintar o cabelo trust me de anera you don't want to be blonde in rome why let us just say it's undignified beleza os speculatórios interceptou uma mensagem curiosa isso contém o que nós creemos é uma tabela de armazenamento de armas ok que tipo de armas estão sendo transportadas eles não dão um inventário mas há alguma menção de uma falta de pedra então eu espero arras humm muitos arras beleza estão traficando armas embaixo nossos narizes quase só a territory under occupation is the last place we would look for this kind of thing so the what is bold it makes sense não é bom qual o destino message is short an encrypted it talks of a certain great king snake sounds to me like mythridates as you say legate ah way legate a gente tem que preparar um time interceptar essas armas do mitrida disso bom seguinte vamos vir aqui primeiro olha tem uns caras novos para recrutar aqui mas eu não vou recrutar ninguém não mano só olhando aqui só só olhando que nem quando a gente sai na rua e eu só perguntava ele é vazio de fato só eu tenho um grupo forte para fazer essa missão acho que eu tenho ok ah tá bem aqui do lado mano vamos fazer vai um dos meus companheiros confiáveis precisa vir e mano é aquelas missões de e aquelas missões fodidas ó é aquelas missões que eu tenho que trazer o pessoal eu não posso trazer e aí e aí e o outro deixa eu deixa eu voltar para cá então droga eu tinha me esquecido disso mano é aquelas missões que eu tenho que trazer o pessoal o recrutado para poder fazer eu levo tipo um personagem com que eu confio e o resto eu tenho que delegar para os outros personagens e bom um tá machucado e não vai poder fazer não é vamos lá e você sai daqui e você sai daqui você sai daqui eu acho que a gente já tem um grupo aqui um dois três quatro já tem um grupo vambora 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 fazer essa missão vambora 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 eu gostei dela e ela pai ela parece muito forte o arqueiro vai junto esse cara vai e esse cara vai também e esse cara vai também beleza grupo feito vambora e aí e aí e aí e aí olha só cheio de arma mano e a seguinte cadê o arqueiro o arqueiro começa aqui para pegar a tocha de fogo e destruir as armas inimigas a nossa a gente cercou os caras bonitinho né eu não sei se é uma boa ideia começar aqui com esse personagem aqui acho que é uma boa ideia começar aqui na frente só eu acho que eu vou só começar mano pegar fogo aqui será que consigo jogar essa tocha na carroça aqui é sério que eu não tô vendo alvo tipo é sério que nenhum desse desses lugares aqui é dá pra gente enxergar aqui dá aqui em cima provável que dê precisa estar em oito hexes oito quadradinhos é sério mano é sério cara nem é foda já não vou atacar com o arqueiro o arqueiro já não vai atacar desce ae aqui vai mano isso aqui é o que? é flecha tá meteu uma tocha aqui vai só pegou uma arma droga tá vou correr pra cá no próximo turno eu pego mais ah peguei vamos vir aqui vamos jogar aqui isso aqui tem que queimar até o final mano senão não destrói que droga vamos pegar mais aqui vamos descer aqui com a nossa gladiadora isso vai dar de 10 a 14 isso aqui vai dar o que? vamos dar porrada com o escudo nossa derrubei o cara toma toma eu não achei que você derrubou o cara não mano tá esses aqui vão ter que fazer a mesma coisa pegar a tocha aqui vem pra cá corre pra cá pega aqui também a tocha aí vai ser bem mais fácil que isso aqui beleza mano agora é meio que só esperar queimar não tem muita escolha aqui nossa olha a merda que tá acontecendo caralho 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 queimou tudo mano do céu queimou tudo cara queimou tudo eu pensei que fosse só fazer um foguinho tá ligado mas queimou tudo vamos correr pra cá que a gente joga desse lado aqui putz tem que tá mais próximo tá bom no próximo turn a gente joga aqui tá queimando também nossa mano tá tipo eu preciso meter umas flechadas nos caras aqui vamos vir pra cá com o nosso arqueiro tacar fogo bem aqui sério que não dá pra atacar aqui dá aqui vai queimar essas coisas vão queimar em dois, três turnos então eu vou vir meio que pra cá ajudar ela já ajudar a nossa gladiadora vou quebrar o escudo desse cara aqui se andar vai apanhar próximo turno nossa nossa essa mulher vai apanhar queim caralho essa mulher vai apanhar queim puta aí fodeu olha a merda uma caixa foi destruída nossa a personagem vai morrer tá eu vou ter que buffar o meu personagem e matar quem eu conseguir pra poder sobreviver ao fogo easy porra não ah não eu não acredito nisso o cara não andou mano o cara não andou velho aí é sacanagem é sacanagem que aconteceu aqui mano tipo não é normal não mas beleza netflash aqui eu vou meio que eu vou ter que vir pra cá agora tipo não tem escolha talvez isso aqui pegue fogo e dê dano nos personagens mas eu não tenho escolha eu vou ter que correr pra cá a personagem ali cálida provável que ela vai morrer eu posso na real eu posso tomar uma porrada aqui e correr pra cá pra cima com ela acho que eu vou até fazer isso nossa o fogo vai me matar eu não devia ter feito isso eu não devia ter feito isso ih ela vai cair no chão eu não devia ter andado com ela puta merda 4 de 7 caixas destruídas essa daqui ta queimando essa daqui ta queimando ela não queimou maravilha eu pensei que ela fosse queimar ela não queimou vou bater nesse alquimista aqui esse cara vai morrer pro fogo não é possível mano não é possível que esse cara fique vivo eu vou vir aqui vou pegar uma tocha e eu vou jogar em alguém ali embaixo eu vou jogar nessa ele não ta queimando não é possível eu vou jogar naquele cara lá ah agora ta queimando hehehe vamos vim pra cá vamos dar a volta com o nosso assassino beleza beleza tamo flanqueando a moleque agora volte na luta ele levantou o outro alquimista vai morrer os dois mano no meio do fogo vai morrer os dois proteger aqui beleza nossa tacou uma lança em mim que merda o que que vai queimar aqui isso aqui vai queimar no próximo turno aquilo ali também isso aqui causa sangramento isso aqui só dá dano eu vou dar sangramento nela pronto derrubei todo mundo não tem mais tochas aqui cara o negócio agora é o seguinte mano não tem o que fazer vamos buffar aqui o negócio aqui é o seguinte acho que o negócio aqui é sebo nas canelas corre corre daqui joga mais uma tocha aqui vai que queima aí falta só dois agora corre pra cá fica atrás do cara aqui porque a lança pega o outro cara do outro lado move for my friends i'll cover you ae ae conseguimos Tacamos fogo nas carroças Caramba, mano Vou dizer uma coisa Teve um segundo ali da missão Eu falei, fudeu Vai vir um monte de inimigo pra cima A gente não vai conseguir queimar os caixotes A gente vai perder Mas aí depois que eu descobri que os caixotes queimavam de dois em dois De dano Aí eu fiquei tranquilo Beleza, vamos catar tudo isso aqui Vamos agora catar o loot aqui Aqui foi a carnificina, né Nesse centro aqui da passagem aqui Beleza Acabou Acho que agora é só em... Deixa eu só ver se tem skill pra adicionar aqui Tem ponto pra adicionar em quem? Ah, nos que lutaram, obviamente Você, meu amigo Da faquinha, assassino Lutou super bem Eu vou pegar Sneak attack Eu vou pegar Assassinate é bom? Assassinate é bom, vai Assassinate é muito bom Pra pegar líderes Inimigos Esse cara aqui merece ter um death blow nível 1 3 Pronto Pega crítico com ele Eu tinha esquecido de botar ponto nos personagens Olha só Esse cara aqui Ele é tipo bestia, não é? Eu vou pegar bloodthrust Bloodthrust Thirsty Seja de sangue Beleza, meu amigo Acho que a conquista pela Ásia Menor já foi Só tinha que capturar 9 territórios só Não tinha que capturar tudo Ah, beleza Agora o jogo me manda capturar 11 Meu Deus Olha isso, mano Agora o jogo fala Capture mais 2 Ah, beleza Aí é trollada total, né? Com a gente, né? Aí trollam a gente bonito, né? Meu Deus do céu Aí é foda Bom, deixa eu ver um negócio aqui Acho que eu vou só encerrar por aqui, mano Não tem mais o que fazer Vamos capturar essa fazenda aqui, vai Vai levar um tempinho Pronto, temos uma fazenda agora Deixa eu ver se dá pra dar upgrade em alguma coisa Dá pra dar upgrade em alguma coisa Depósito Beleza, tá bom Vamos entrar lá dentro Uma mensagem Despite a Roman blockade Of all supply lines In and out of the region Surrounding Calcadon Bithynia remains undiminished On your behalf We have questioned The rebel troops Captured in your liberated territories Hoping to learn How Bithynia withstands Our conquest Finally I believe we have the answer It took much persuasive questioning But one such captive Seems to have A fascinating story to tell At your leisure Please find me at the camp To hear what he has to say If his story is accurate It may well prove to be the key To unlock Bithynia Your humble subordinate Marquilius Carbo Beleza Ganhamos uma nova missão Temos que interrogar um cara Dentro do acampamento Ok Vamos botar pra traquear ela aqui Encontro contrabandista Ah, é uma main quest Beleza Então é isso, mano A gente vai avançando Nas missões A gente encontra Essas quests pra fazer Vamos entrar e dar upgrade E encerrar Beleza Vamos só colocar um carinha Na enfermaria aqui Dá pra fazer isso aqui Pra fazer isso daqui Tá Seis horas Seis horas Seis horas Ok Vamos dar aquele upgrade Maroto Eu queria pegar Enfermaria Mas não vai rolar Vamos ter que pegar Depósito nível 2 aqui Ou a gente podia pegar Guarnição, né Emporium Muros Vamos pegar Vamos pegar Pegar depósito Daqui a gente já pode descer Pra cá pra forja Creio eu Não vai rolar Não vai rolar Se eu digo Eu não vou Vou Cala a boca Maluco Fala pra caralho Tem uma espada aqui Que parece ser boa Mano Deixa eu ver aqui Ah, é igual a dele É igual Tipo, é igual a dele Vamos encerrar por aqui No próximo vídeo Eu provavelmente Vou fazer essa missão De interrogar o cara E a gente vai fazer Mais missão da história Beleza Então Falou Esse foi Expeditions Rome Mete o like aí galera Pra ajudar Falou